Hoje vou mostrar para vocês como fazer estas lindas abelhinhas de pompom. Os materiais são o grande pompom, foi um de 25mm para a cabeça, 18mm, olhinhos, asa, eu utilizei organza, olha o tecido de organza, e pintei com tinta de tecido, acrilex ou qualquer outro tipo que vocês tenham. Linha preta, que é para fazer este detalhe no pompom da abelha. As antenas, eu reciclei uma vassoura, olha, usei isto, se vocês não tiverem, vocês podem usar qualquer outro tipo de material que vocês tenham. E um arame, também foi reciclado, corda de violão, mas se vocês não tiverem, pode usar qualquer outro tipo, não muito fino e também não muito grosso, que ele possa balançar. E vocês podem usar o arame para bijuterias. Olhos e cola quente, ficando assim. Começando a fazer asa da borboleta, pegamos a organza, olha, vou pegar aqui um pedaço, vou dobrar e vou colocar o alfinete, que é para facilitar para cortar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti